Você ainda não acessou? Então acesse www.mercadocristal.blogspot.com Eu vou cantar uma música aqui agora pra vocês Foi gravada em 1989, mais ou menos assim Perguntaram pra mim Se ainda gostam dela Respondi meu voto E muito amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem eu te vejo Chegando e voltando A gente segue amando Em 30 a paz e beijos Eu sou velha, ela é minha Sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio pra fora Ela chama a praia Em 30 a paz e beijos É o que eu desejo É sonho, é ternura E um casal que se ama Até mesmo na cana Travoca loucura E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor do estilo Mas se volto pra ela Eu não sei ela Também é vazio E aí Así vou vai